Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amado, amada do Senhor Jesus, olha aqui a palavra de Deus nos instruindo. A gente olha os salmos e vê muitos salmos de louvor, muitos salmos de adoração, esse aqui é um salmo de instrução, o nosso Deus está nos dando uma direção, o nosso Deus está nos ensinando algo, Ele está dizendo assim, filha, Clarissa, no dia da angústia, você faz o seguinte, você me invoca, você clama a mim e eu faço um negócio por você, eu te livro, aleluia, eu te livro. Sabe o que vai acontecer? Tu vai me glorificar, aleluia. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, é promessa do Senhor, Ele ensina, depois Ele promete, aleluia, dizendo que Ele vai livrar e que eu vou glorificar. Amado, amada do Senhor Jesus, sabe o que Deus está dizendo aqui? Olha, meu filho, minha amada filha, querida, o teu problema, ele tem um objetivo e ele tem que te aproximar de Deus. Não te afastar. Talvez o teu problema te afastou de Deus. Talvez essa luta que você está passando fez com que você recuasse na sua caminhada espiritual. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus está dizendo assim nesta luta, meu filho, te aproxima de mim, me busque de todo o teu coração. No dia da angústia, no dia da dificuldade, nos dias sombrios, se aproxime. Os problemas, Deus usa para nos atrair. E eis uma forma magnífica que Deus tem de nos ensinar coisas preciosíssimas. São nos dias sombrios, em meio às doenças, aos acidentes, aos desastres, causas não resolvidas. Todos nós enfrentamos e enfrentaremos dias difíceis. Até o próprio Jesus enfrentou dias difíceis, amado, amada. Deus não poupou Jesus de sofrimento. Você lembra de Jesus lá na cruz? Na cruz do Calvário, ele dizendo, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Aleluia! Imagine a dor que o Senhor Jesus sentiu naquele momento. Mas aí ele não nos deixa desamparados. Lá em João, no capítulo 16, em o versículo de número 33, O Senhor nosso Deus, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que em meio aos turbilhões da vida, Deus nos quer animado. Você tem lutado para em Deus encontrar esse ânimo? Ou você prefere recuar, se afastar, ficar aí debaixo do seu cobertor, na sua cama, chorando e reclamando de tudo que já aconteceu e que vai acontecer? Jesus está dizendo assim, tenha bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo, você também pode vencer. Tende bom ânimo. E quando essa palavra chega aqui de bom ânimo, Essa palavra não está dizendo que você não vai chorar, porque todos nós choramos. Essa palavra não vai dizer também que você vai viver dando cargalhada, porque ninguém é doido. Dentro de um cemitério, no velório de alguém, está dando cargalhada. Isso aqui, amado ou amada do Senhor, é um direcionamento para nós, que somos seres humanos frágeis, limitados, e que temos emoções. Boa ânimo fala de um estado interior, de gratidão a Deus. E nesse espírito de gratidão, nós enfrentamos tudo de cabeça erguida. Nesse espírito de gratidão, a gente vence. Nesse espírito de gratidão a Deus, a gente não quer recuar na caminhada. Isso é bom ânimo. Que Deus te encha de ânimo nessa manhã. Nós vamos orar daqui a pouquinho, após essa reflexão. Mas eu já quero profetizar sobre a sua vida hoje, nesta manhã de segunda-feira, que eu sei que tem um monte de gente desanimado. Deus está dizendo assim, tende bom ânimo. Receba ânimo do céu. Receba renovo de Deus. Seja cheio de graça no dia de hoje. Seja cheio de ousadia. Você vai vencer. Deus vai te dar capacidade. Deus vai te dar energia. Deus vai te dar vigor. Deus vai te dar força. Deus vai fortalecer as tuas pernas, minha filha. Deus vai fortalecer os teus ombros cansados. Receba ânimo do céu. Aleluia. 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 Eu recebo, Jesus. Eu recebo também, porque eu preciso. Se você crer, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. Tu me glorificarás. Invoca-me. Invocar significa implorar. Chamar. Suplicar. Recorrer. Vamos mudar aqui o versículo. A palavra do versículo. Invoca-me. Deus está dizendo assim, me chame no dia da angústia. Deus está dizendo também, suplica no dia da angústia. Ou, recorra a mim no dia da angústia. A gente vai lá na bíblia e encontra Josafá fazendo exatamente isso. No momento de extrema ansiedade, Josafá se encontrava tremendamente perturbado. Ele sabia que vinha um ataque sobre ele dos moabitas, amonitas e edomitas. Os inimigos vinham sobre ele. Sobre o seu povo. E aí ele anuncia um jejum a todo Judá. Eles se reúnem no templo ali para aclamar ao Senhor. Levanta-se, jaziel e profetiza. Não tenham medo. Nessa peleja não tereis que pelejar. Estai quieto. Não tem mais. Essa peleja não é vossa. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, meu povo. Eu quero tranquilidade. Tranquilidade. Eu quero de você tranquilidade. Eu não quero você perturbar do meu povo. Tranquilidade no meio das lutas. O final da história é que os exércitos, os inimigos lutaram entre eles e a vitória foi do povo de Deus. Se lembra de Pedro? Jesus, se és tu, me manda andar por sobre as águas. Pedro teve medo. Começou a afundar. O que é que ele fez? Ele clama. Senhor! Aí Jesus, vem-te embora, Pedro. Eu não vou deixar você se afogar, não. Deus está dizendo a você, eu não vou deixar você se afogar. Eu sou Deus de livramento. Eu sou Deus de vida. Aleluia! Aleluia! Até o ladrão, todo troncho, lá do lado da cruz de Jesus. Dois homens que tinham infringido a lei, dois criminosos que estavam ali, um do lado direito, um do lado esquerdo. Tem um que olha para Jesus e diz assim, meu Senhor, lembra-te de mim. Ele clama. Ele suplica. Ele recorre a Jesus. E todas as vezes que eu vejo na palavra de Deus alguém recorrendo ao mestre, eu não vejo nenhuma vez o mestre virando as costas. As costas para quem suplica a ele. Deus não vai virar as costas para você, minha filha. Deus não virará as costas para você, meu filho. Aleluia! Aleluia! Ai, Jesus diz assim, tu vai estar no paraíso ainda hoje comigo. Aleluia! Veja a palavra de Deus me fazendo, me dando uma instrução. Primeiro dizendo, invoca a mim, eu te mostrei que nenhuma vez na palavra alguém clamou ao Senhor e o Senhor virou as costas para ele. O Senhor desprezou o clamor de alguém. Não! O Senhor pode não ter feito do jeito que aquela pessoa pediu. Mas em nenhuma vez o Senhor desprezou o clamor de um filho seu. Ei, Deus está ouvindo o teu clamor. A tua súplica, as tuas lágrimas. De noite, de madrugada, de manhã cedo. Deus está vendo tudo. Teu amigo fiel está contemplando a tua história. Esteja você convicto dessa palavra. E após dizer que eu devo clamar, eu devo invocar ao Senhor. Ele mesmo diz assim, eu te livrarei. Ou seja, eu trabalho por você. Isso aqui é promessa de livramento. Lá no Salmo 34, o salmista, ele diz, busquei ao Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Olha o que ele diz mais agora no verso de número 6. Clamou este pobre. E o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Aleluia. Lá no verso 17, ele diz, os justos clamam. E o Senhor faz o que? Os ouve. E o que é que ele faz? Os livra de todas as suas angústias. Você sabe o que é isso, mãe? É você aí clamando pelo seu filho e Deus livrando ele. É Deus livrando de mala pedida. É Deus livrando de ameaça de morte. É Deus livrando de tudo que não presta. É Deus colocando-se ao redor dele como uma muralha de fogo. Ah, mãe, não desista de orar. Ei, esposa, não desista de suplicar, de recorrer ao Senhor. Salmo 124, o salmo que fala de livramento. O salmista, ele diz, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Ou seja, das armadilhas. O laço se quebrou. Como que se quebrou? Como é que eu posso explicar que se quebrou? Eu não sei. Eu só sei que nós escapamos. Deus, a gente não consegue explicar como Deus trabalha, como Deus opera. O salmista não faz questão aqui de explicar como que o laço se quebrou. Deus mandou um raio do céu? Deus mandou um anjo para quebrar o laço? Deus mandou alguém lá e quebrar? Alguém tropeçou no laço e quebrou? O laço estava estragado e se partiu? Eu não sei. Eu só sei que o laço se quebra. E a gente escapa. Deus, ele tem suas muitas formas de agir. Aleluia. Aleluia. O livramento, ele vem na hora certa. Aleluia. 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 Por falar de mãe que ora pelo seu filho, me lembro quando eu ainda muito pequena, morava lá em Olinda. Eu me lembro que minha mãe começou a se envolver mais na obra de Deus. Meu pai, não me lembro se ele já era pastor, mas acredito que talvez ainda na época evangelista. Não sei dizer. Mas eu tinha em volta dos meus 9, 10 anos, minha mãe foi para o círculo de oração e deixou a gente em casa. Tinha a vizinha do lado, que sempre estava em contato com a gente. Meu irmão, com em média 12 anos. Eu tinha um irmão mais novo. E a gente ficou em casa, minha mãe lá no círculo de oração. E a gente brincando, eu ainda lembro que estava perto do dia das mães. E eu estava fazendo uma carta para minha mãe na mesa. E eu lembro que minha mãe disse, não abram a porta para ninguém. E aí, chegou alguém lá e disse, eu quero água. Me dá aí um pouquinho de água. Chegou um homem. E meu irmão saiu. E aí, ele deixou a porta aberta e voltou para buscar água. Irmão mais novo. E naquele meio tempo, aquele homem entrou dentro de casa. Estava armado. Meu pai, um coronel da polícia, naquela época. Ele sabia disso. Muito provavelmente, depois a gente concluiu isso. Ele entrou dentro da casa. E... Começou a nos ameaçar. Dizendo que ia matar a gente. Imagina. Três crianças. E ainda tinha entrado dois amigos da gente. Pequenininho também. Tudo criança. Cinco crianças dentro de casa. Começou a ameaçar. Dizendo, a gente vai matar vocês. Eu vou matar vocês. E ó, tem um lá fora lá. Se vocês gritarem, eu mato aqui. E o outro lá fora vai entrar. Fazendo aquele terror. Onde é que tem uma mala? Meu irmão mais velho tomou a frente. Pegou a mala. E ali o ladrão saiu mexendo. Bandido. Buscando tudo dentro de casa. E levantava a arma. Mostrava a arma para a gente. Depois ele guardou a arma. E aí, a gente começou a chorar. Tudo criança. Começou a chorar, chorar, chorar. E aí, chegou um momento que ele nem conseguiu mais ameaçar a gente. Ele, ó, calma, calma. Peraí, peraí. Eu não vou fazer nada com vocês, não. Eu só quero levar as coisas aqui. E eu lembro que aquele homem ficou com ele cheio de lágrimas também. Ele fez, ó, calma. Eu também tenho filho. Eu não vou matar ninguém aqui. Ele desistiu de fazer terror. Ele viu que a gente não estava oferecendo resistência. E eu só sei que aquele homem levou algumas coisas dentro de casa. Todo desorientado. Algumas coisas que nem tinha tanto valor assim. Levou. Saiu. E a gente tudo chorando. E eu lembro que minha mãe, alguns minutos depois, chegou do círculo de oração, que era pertinho, ela ia andando. E quando ela chegou em casa, eu lembro que ela chegou, já sabia, porque alguém lá na esquina, ah, tua casa foi assaltada e tal. E ela chegou sorrindo. Meus filhos, abraçou. Meu Deus, coisa boa. É quando a mãe chega, né? Quando a mãe chega num momento como esse. E ela disse, eu sabia que Deus iria proteger vocês. Porque eu estava lá orando e Deus me inspirou naquele momento a orar por vocês, de uma maneira toda especial. Pedindo a Deus livramento. E eu tenho certeza que Deus colocou anjos aqui dentro dessa casa. Para quebrar o coração de pé daquele bandido. E para não deixar que nenhum mal sobreviesse a vocês. Eu lembro que ela chegou sorrindo. E ali eu vi uma mulher de fé. De fé. E naquele meio termo, os vizinhos tudo na frente de casa. Eita, aqueles zuzuzuns, zuzuzuns, zuzuzuns. Pai chegou com as dez viaturas na rua. Pastor, teste, coronel, brabo, viu? Claro. Quem ia ficar feliz com um negócio desse? E foi viatura, barulho, tal, pega, vai, tal, vai lá. Que negócio. Eu lembro que minha mãe fez, vamos entrar todos para a gente agradecer a Deus. Pelo livramento. Eu lembro que minha mãe sempre fala isso. Amado. Naquele momento a gente entrou, orou. 90% dos vizinhos ficavam lá fora. Ninguém foi agradecer a Deus com a gente, mas a gente foi agradecer a si mesmo. Oramos, oramos ao Senhor. Glorificamos o nome dele. E até hoje eu tenho essa história para contar a você. Para você, mãe, saber que Deus, Ele cuida dos seus. Deus, Ele cuida dos teus filhos. Deus, Ele cuida daqueles que você tem orado por eles. Deus, Ele protege, Ele é como uma muralha de fogo. Ele dá ordem aos seus anjos ao respeito de cada um daqueles que você tem orado. Deus é proteção. Deus, Ele é escudo. Deus, Ele é fortaleza. Caem mil ao seu lado. Caem dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Continue sendo essa cobertura espiritual sobre os seus filhos. Continue orando e jejuando por eles. No dia da angústia, clame ao Senhor. Aleluia. Porque Ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você tem de bom vem dele. Aleluia. E no fim da história, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Porque o milagre quem faz é o Senhor. Quando os dias difíceis chegam, invoque ao Senhor. Eis aqui uma instrução de Deus. Invoca-me. Eis aqui também uma promessa. Eu te livrarei. E tu me glorificarás.